O que carambas a gente tá fazendo no meio de uma loja de decoração e olhando no negócio da Vandinha, ó. Ó a mãozinha da Vandinha, que é isopor, mano. Óbvio, né, que aí é o lugar de colocar o bolo, né, nego? O que a gente tá olhando aqui? É algo meio que eu já fiz. Ah, tá. Já deixou eu comer nada? Se precisar, a gente vai fazer alguma coisa chamada. Tranquilo. Você já conhecia ela, já? É, parece que já. É que eu vi mais cedo, né? Tá. E como é que... Ah, Tadur, você não vai fazer o que eu tô pensando, né? É, eu vou fazer algo, explorar algo novo da minha vida, sabe? O que eu tô... Peraí, só eu vou ver. Isso aqui vai ser uma surpresa pra mim e pra rapaziada de básico. Tadur, só me explica uma coisa. Como que a gente simplesmente acabou de chegar na loja e a mulher te dá uma sacola? O que eu já fiz por ligação. Cara, o abril não tá mais avançado que a gente. A gente chega, gente. Que almoce... Não, filho. Existe isso daqui, Jack, você não sabe. Aí eu entrei no Google, loja de decorações. Aí a gente veio na casa... Cascavel. Que linda. Isso. Foi a que tava aberta. Não tem delivery, não. Eu não sei por que eu tô começando o meu biquinho no meio de uma loja de balão. Decoração. Polador, já que tá tudo pronto, então vamos? Não, tem mais alguma coisa que eu quero pegar. Mas eu não entendi. Segura aqui. Segura aqui, rapidão. Só vou pegar um negócio. O que que eu vou pegar? Vamos lá. Por que que é isso? Eu não sei. O balão de coração. Coração. Pétala de flor. Eu tô com certeza que ela ficou com medo. E balão metálico de coração? Isso me cheira... Pedido de namoro. Mano, até agora eu não tô acreditando que a gente teve que trazer isso. É, e a gente ainda não sabe o porquê, né? Já dá pra imaginar, mas você ainda não abriu o bico. Dá pra você falar o que que vai acontecer? A cara tá depois da... Até a preparação eu posso falar. Ah, então tá bom. Ele acha que a gente é burro, que a gente é insonha. Tem um te amo... Parece que a gente tá revivendo um momento aqui, né? Que momento? Um momento especial pra sua vida, né? Eu nem tô lembrando desse momento. Adore, é óbvio que a gente já sabe que você vai pedir a Nicole namoro. Para de ser besta. Você sabe? Ai, cara. A Nicole não tá aqui não. Peraí, vai... Eu escutei bem risar nela. Peraí, peraí, peraí. O que 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 vocês vão fazer com... Essa merda de balão de coração? Ai! Não mexe no meu balão? Coitado da... Posso saber? Por que que eu lembro o combinado aqui foi o quê? Sem segredo! Mas não é segredo, né? É, só tem crias, não é de todos. Ei, mas como... A gente é cria também. Você é criança. Calma, gente. O GK, ele tá pedindo... Tudo é explicável. Mas se bem que, Vitória, eu consigo... Deixa eu ver o que... Não é pra mexer no meu balão. Eu vou estourar esse balão. Não, a gente não vai estourar. A gente não vai estourar. Ele é bonito, quer ver? Olha aqui. Ele é bem bonito, né? Eu não tô entendendo. É bonitinho, né? Não, é outra coisa. É, peraí. O que é que vocês tão tentando? Não tô entendendo. Eu não vou fazendo nada. O que que é isso? Sei lá. Você vai escrever no balão? Tambora... O meu... O... Foi 15 reais só pra encher? 15 reais pra encher? É. Mais... Você tá bom ouça também? Sai! Sai! Você não vai pichir. Você que vai pichar com a cavel, vai ficar... Você vai ter que me matar pra matar o balão. Segura. Tem uma menina. Opa, Leonzinho. Calma. Calma. Derruba o Leonzinho. Isso, capota Vira a coberta Para, Daniela Eu vou lá pro dia enquanto isso, tchau Fica lá fora, aí eu converso com elas aqui Relaxa O Adul vai pedir a Cascavel em namoro? Vai, mas... E você tá apoiando Cara, se é o que ele quer, eu vou estar do lado dele Pena que eu não consegui estourar o outro balão Ô, Vívia Eu sei que a gente não gosta da Cascavel, mas o Adul é nosso amigo, né? E o Zanela também E eu acho que vocês tinham que ajudar ele nesse momento, sabe? Momento bem importante Eu não gostava muito de você, agora eu não gosto, tá? Você se tornou meu balão Não é teu balão, é da Cascavel É meu balão Mas não vai dar pra Cascavel Vocês que são mais afeminada... Eu ajudo, mas... Com uma condição, vocês vão me dever a outra E outra, faz o que eu faço, não faz o que eu digo, tá? Você quer falar mais alguma coisa? Eu vou ajudar também, porque eu acho muito fofinho, sabe? Essas coisas de arrumação, de pedir namoro, assim Tipo, eu queria, óbvio, ter uma Mas já que eu não tenho, eu vou ajudar as outras pessoas, né? Porque o amor é lindo O amor é maravilhoso Apesar de não apoiar muito o Adul com a Cascavel Vitória, você já ganhou o mato do Juan Isso é fofo Não, mais ou menos Vamos parar de falar do Juan? Vamos logo arrumar esse negócio, pelo amor de Deus Sem estourar mais um balão Nossa senhora Perdeu um balão É sério, só esse balão fez quase 50 pontos Não, deixa eu achar esse Bora arrumar Meu Deus, vocês compraram um monte de coisa Panela sem estourar aqui, eu tô tão Nossa, você explodiu a cara dele Nossa Bem feita, galera Eu não consegui cantar lá o gritinho de se tu Ai, eu tô com o coração doeu Ah, você bateu no meu olho, reflexo no meu olho Tô cego, voltei Tem gente que morre cego, sabia? Eu não tô enxergando ainda Bem, depois de muito trabalho duro e olhos perdidos Olhos perdidos, porque Como vocês viram no time-lapse Um balão estourou no meu olho E tipo, a borracha morreu dentro do meu olho Então eu não tô conseguindo ficar direito com esse olho aberto É, vai também, quer ficar enchendo mais que não sei o que O Juanita parece que tá tipo com o lomba fora, sabe? Parece que vai escutinho Obrigado pelo conselho Ai, de novo Bem, por isso que o resto do vídeo inteiro Eu vou ter que ficar piscando pra caramba Mas É que você tá emocionado, né? É Nossa, amor Porque o amigo dele vai desencalhar Aleluia É Até que enfim Eu não entendi o porquê do unicórnio ainda É, não sei também Pergunta pro unicórnio Uma decoração melhor Mano Unicórnio, unicórnio, unicórnio O foda é que eu passei isso sem ver o que eu passei, tá ligado? Nossa, mas quem encheu que o chifre tá caído? Ai, gente, vamos lá Quem que você acha que encheu? GK Mas o problema é que o chifre dela cai Isso tá parecendo um Lumpa Lumpa Tá, ai comprou esse balãozinho de love, pai Ela vai vir, vai vir a estradinha, tudo Pá, aquelas coisas A gente tem que colocar a estradinha, né? Vamos colocar a estradinha de pétala, a gente esqueceu Só que tem uma coisa Eu sei, é 99 de não dar certo É Mas o homem tem ferro Posso jogar? É, eu vou com você Uma estradinha, não é só jogar É, tem que colocar uma estrada, Drill, ó Prende, ó Eu já fiz isso muitas vezes, né, cara? Tá, tá faltando uma caixinha de som Alguém tem aí? Não, porque eu trajo uma caixinha de som Tá Eu tenho que pedir pra Manu Eu vou lá, rapidão Você relaxa E aí, Maury? A capivara Ei, capivara Tá, vou vir na Manu rapidinho Ver se ela tem uma caixinha de som Pra me emprestar Eu não sei nem como que eu vou bater direito Nessa porra, mas eu não É o seu pai Ah, não é seu pai Ah, tá Eu sei que você queria que eu viesse no seu quarto, né? Não Mas eu não vinha a fim de conversa, tá bom? Pra você ficar tranquila É que uma vez eu tinha visto uma caixinha de som aqui dentro do seu quarto Eu precisava emprestado Pra cada dia? Isso Isso que me empresta, né? Pra quê? É... Motivos pessoais O que você tá aprontando? Não tô aprontando nada Se você tomar banho Com essa caixinha dentro do banheiro Ah? Eu vou brigar com você Relaxa, não é nem pra banho Tá? Confia em mim Alguma vez eu já vacilei? Já Nunca E você também, tá? O que você tá aprontando? Eu não tô aprontando nada Tá bom? Eu conheço Tá, você me conhece Então você sabe que eu não tô fazendo nada Eu sei que você tá aprontando É, não tem como mentir pra você Mas eu tô indo, tá? Não, sobe lá em cima Tchau, tchau Foda É que eu fiquei com ela mais de seis meses Então ela sabe quando eu tô mentindo Tá, espero que ela não suba aqui A animação aqui tá Dez barra dez, hein, gente? Ah, já tá bom, né? Eu tô esperando Caixinha de som Agora é só a Nicole chegar sozinha Ela vai comer cachorro quente Sozinha? É, sozinha É, vai sozinha E deixar a caixinha de som Ah, acontece, né? Vai, tá, eu vou procurar meu carregador Tá, seguinte Como que você vai pedir ela em namoro Se nem aliança você comprou, Eugênio? Eu esqueci E como é que pede alguém em namoro sem aliança? Com a boca Ele não pegado Calma com a boca, cara Ué, quer não brigar comigo? Você perde com a corda vocal primeiro Tem alguém escuro Bota o play, bota o play Play, a moça chegou É verdade, quando ela chegar aí, estoura Vai, vai, vai Rapidinho Essa não é a Nicole, né? Tá ruim Não é Não é É Ador, você sabe? Tá bom Vem aqui Cadê a minha senhora? É, calma, deixa eu falar É, Nicole Eu vim aqui Eu vim aqui pra falar pra você que eu tiro muito E que depois de tudo que a gente viveu É muito romântica Vai Londrina Conversamos bastante É O que mais eu vou falar? Eu tava com saudade de vir pra cá conversar com você E eu queria te pedir namoro Só que, na verdade, vamos dar um beijão Nisso Arthur, eu sou a Manu Ih, eu tô tentando falar isso o tempo inteiro É sério? É É Ah, eu só tenho uma coisa Unicórnio pra celebrar Pra combinar com o teu cifre, né? Meu Deus Tá aí, a Nicole tá onde, então? Ela saiu com a mão É, eu acho que não ia ter Vê essa vez aqui com o outro Tá vendo? Foda, né? Ah, momento errado Desculpa Eu vou lá dentro falar com ele Eu tô com o trabalho Dur Ei Dur 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 Vai, levanta pra vida Claro que você precisa, Dur Zé Eu não tô chorando, né? Zé Nossa, ele tá chorando Deixa ele no momento dele, vai Mano Eu só quero que você saiba uma coisa Se ela não te quer, vai ter quem queira Pode ser no momento certo Tá bom? Tá E a gente é seu amigo que tá aqui com você Pra tudo, né? É Até pra esse tipo Até pra essas horas Você quer ficar sozinho? Não tenho Tá bom É Quando você quiser a gente tá ali fora Eu só vou zoar com a cara do mundo Ele tá bem? É, não tá muito bem não Ele quer ficar sozinho Se vocês quiserem tentar trocar uma palavrinha com ele Ah, não Eu não tinha reparado O tamanho da bunda do Adur Você não quer aproveitar a decoração e além de Zanella? Tô zoando, né? Você não escutou o que eu falei? Vou zoar com o cara dela Nossa, Dur Você gosta tanto da Nicole Que você não sabe nem quem é quem, né? Coitado E eu acho que você podia ter segurado Na hora de falar que ela tava com rala, né? É verdade? Não tinha necessidade mesmo? É verdade Eu acho que ele tem que acertar que ela tá namorando Isso aí eu também concordo um pouco Eu não Deixa ele triste Ela namorou um bode Deixa ele sozinho Isso aí é gostar de animal Com todo respeito Ah, você namorou o Linguine também? Não posso fazer nada Tá, vamos só recolher isso aqui Eu acho que isso aí acabou, né? Ah, esse daqui eu vou levar Porque eu gostei Não tem nada Nada Pede pro Cassiano comprar Deixa esse aí É? Ah Ô, ô Você tá aqui dentro da minha casa E não quer me dar um presente? Mas eu comprei ele Verdade Ela tava pedindo um Presente pro Cassiano Quando eu pedi um Linguine Deixa eu pegar Pelo menos eu vou ganhar um presente seu aí Isso não é o problema Não, é do Adorno Não, eu comprei, tá? Então é meu É, o Adorno deu golpe do cartão Eu pedi o Linguine primeiro Eu sei que você É, ela pediu o Linguine Gente, eu pedi o Linguine Eu sei que você quer ter uma parte minha Com você, Linguine Tudo bem Eu sei, tá bom? É Eu vou pro quarto E eu também não posso ir pro quarto É Vamos jogar FIFA? Ou vocês vão recolher toda essa bagunça Ai, tô cansado Nossa, meu olho tá doendo Eu não vou recolher, tá? Eu não vou Ai, ai, ai Vai, Adorno Abre a porta, cara Na moral Eu sei que não tá trancada Mas eu não vou abrir Sem você deixar Não Adorno Dá pra eu abrir a porta? Eu vou abrir a porta Até eu, né? Meu melhor amigo Sei lá, joga fora Pode entrar? O senhor deixe esse Entra comigo, vai, vai, vai Eu vou entrar com você Esse, vai consolar ele Essa é a irmã dela Vai, se vira Vai, ratinho Vai, vai, vem Desculpa, estressadinho É... Manu Oi Oi Ah, Manu queria trocar uma ideia Com você O que foi? Seguinte Vou falar bem a real Eu achei muito fofo A sua tentativa Tipo assim Se ela estivesse solteira Solteira não Não ficando Tá? Porque eles são ficantes Ficantes Se ela estivesse solteira Ficante Desculpa Eu vou embora? Dá um pouco lá Se ela estivesse solteira Talvez ela aceitaria o seu pedido Mas assim Nem tudo é como a gente quer E a gente tem que aceitar Entendeu? Ir pra próxima É... Vamos fazer Tchau Ele chegou Ele chegou O que é isso? Cipira, é sua irmã Vai, 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 vai Não deixa subir aqui Gente E aí, gente? Eu acho melhor A gente vai pra baixo É que tá muito quente É, tá quente pra caramba A gente trouxe comida pra você Não, a gente não tá com o comer agora O que? Você pediu a Manu em namoro? Você tá louco? Vou pedir a Manu em namoro? Pois é, né? Eu acho que é uma boa ideia Só que me faltava É... Gente, é que assim O que é isso? É, não dá leu É uma tentativa O que que tá acontecendo aqui? Era uma surpresa Cês não gostaram? Surpresa é essa, cara Me colhe Vai que dá, vai, vai, vai Deu um pouquinho errado isso Mas será que eu poderia namorar com você? Cara, você é... O que é isso? Pô, tá louco, caramba? Você tá louco? Você tá louco? Você para, você para, você para, você para, mano Você para, mano Você tá louco? Tá louco? Segura aí, segura aí Segura, mano Segura, porra Tá louco, mano Porra Vai brigar aqui dentro da casa das meninas, porra Nem eu faço esse tema Ah, calma, calma Eu não digo, acredito Eu não digo, acredito Mas já deu, mano Não tem nada a ver com isso, mano Não tem nada a ver com isso, mano Não tem, então pega e desce, mano Não tem nada a ver com isso, mano Não tem, então pega e desce, mano Já entendeu, mano Vai ter que passar por mim antes, hein Não, vai ter que passar por mim antes Cara, qual que é a cabeça desse moleque, mano? Ah, já deu Tá bom, ele gosta dela Você vai fazer o quê? Qual que é a cabeça de você? Você namora? Não namora E cadê a aliança? Não tem, é essa, cara Pegar e mostrar a aliança Dá licença Rapaziada É melhor vocês desceram Tá bom? Cara, eu quero tudo isso aqui arrumado, tá? Eu não quero mais você aqui não Jove tudo isso aqui no lixo O que é o dono da casa? Lá daqui, pô Lá Vem me tirar então, seu filho Lá daqui, pô Não volta Desce É o melhor que você... O que foi? Você quer apanhar? É, pô, você tá querendo morrer por acaso? Porra, pediu a menina em namoro Se não for pra namorando Não foi uma boa ideia, né? Acho que não deu muito certo segurar ela Ela não encheu Relaxa, tá de boa Agora a gente vai ter que arrumar essa bagunça Quer saber eu não vou arrumar mais nada, eu cansei, tá? Vocês se viram? Eu também não, se viram Ó, vocês se viram Não vai sobrar pra nós dois, né? Vai sobrar pra... É, eu não vou te botar, né? Eu vou te ajudar O Adur já apanhou muito hoje, vai descansar Nossa Senhora Solta aí uma Rosa Acho melhor a gente... Ai, caraca A gente não bastou Ela tava no clima de medo Só para o Adur aqui Obrigado Chega, né? Adur Eu acho que... Dessa vez deu, né? É Sim Tipo, eu te corri atrás dela Sim Estouraram outro balão, né? Cadê? Ah, esse aqui não vai me tirar não Que bosta É, me duro, pelo jeito, realmente foi de Vasco Foi de Vasco Tchau 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 Tchau